Você fala coisas que eu não consigo entender Você me ignora com seu jeito de mulher Eu só preciso de uma chance outra vez Eu saio de casa com a esperança de te ver Eu saio de casa só pensando em você Eu só preciso de você Tudo que eu faço é pensando em você A vida é curta Aproveite com prazer Coração a mil, noite de amor Chove lá fora, chove lá fora Chove lá fora, coração a mil, noite de amor Chove lá fora, chove lá fora, chove lá fora Amor Você fala coisas que eu não consigo entender Você me ignora com seu jeito de mulher Eu só preciso de uma chance outra vez Coração a mil, noite de amor Chove lá fora, chove lá fora, chove lá fora Coração a mil, noite de amor Chove lá fora, chove lá fora Chove lá fora, chove lá fora Amor Chove lá fora, chove lá fora 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 Chove lá fora, chove lá fora